A quem tem um bom emprego Há quem tenha uma carreira Há quem passe a vida toda Sentado na mesma cadeira E há os que espalham no vento As sementes do impossível Há quem lute contra o tempo Fora do espectro do visível Nós somos ervas daninhas A fina flor do entulho Sementes do impossível Germinadas com orgulho E há ainda amizade Dizem que não tem fronteiras E que esse médio de felicidade Supera todas as barreiras E tu que és um rapaz novo Houve deste mais antigo Sementes do impossível Ficaram no teu ouvido Nós somos ervas daninhas A fina flor do entulho Sementes do impossível Terminadas com orgulho A fina flor do entulho A fina flor do entulho Nós somos ervas daninhas Nós somos ervas daninhas A fina flor do entulho Sementes do entulho Sementes do impossível Sementes do impossível Terminadas com orgulho Germinadas com orgulho